O governo enviou ao Congresso nesta segunda-feira a proposta para os gastos do ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 prevê crescimento de 2,7% da economia e salário mínimo de R$ 1.040. Para a equipe econômica, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para retomar o crescimento do país. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo do trabalhador brasileiro pode chegar a R$ 1.040. É o que prevê o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Segundo a proposta enviada ao Congresso Nacional, o salário mínimo, hoje em R$ 998, passa a ser corrigido apenas pela inflação. Diferentemente dos anos anteriores em que a inflação e a variação do produto interno bruto, o PIB, entravam na conta. Em termos de definição para a política salarial, o governo tem até dezembro deste ano para editá-la, para enviar ao Congresso. Ainda segundo estimativas da equipe econômica, 2020 será mais um ano com as contas públicas do Vermelho, o oitavo seguido. A previsão é de um rombo superior a R$ 124 bilhões. Os benefícios previdenciários são a principal despesa, que passa dos R$ 630 bilhões este ano e pode chegar a quase R$ 680 bilhões no final do ano que vem. Já os gastos com o pessoal somam R$ 338 bilhões. O projeto chega ao Congresso com as metas e projeções para o futuro, mas o governo fez as contas sem incluir o impacto das reformas estruturantes que ainda precisam ser votadas. Para a equipe econômica, a nova previdência e as privatizações são fundamentais para mudar o cenário do país e sair do vermelho. É cristalmente claro, é direto entender a importância de termos a aprovação da PEC 06. É um número que desde 1996 nós temos déficit nesse regime e ele é crescente e ele tem causas estruturais e precisa ser enfrentado. Ainda segundo o governo, a economia deve crescer 2,7% no ano que vem e em ritmo menor nos dois anos seguintes. A inflação estimada para 2020 é de 4% e se estabiliza em 3,7% até 2022. A gente tem ainda um desafio enorme de trazer uma economia que está com déficit nominal de 6 pontos do PIB para um déficit nominal na casa de 2,5% do PIB ou 3% do PIB que coloca a dívida pública na trajetória descendente.